E a pergunta do dia é Se gosta mesmo de você, por que foge tanto? Pois é, né? Por que foge tanto? Por que não supri suas expectativas? Por que não responde suas mensagens como você gostaria que respondesse? Por que não manda um bom dia, um boa noite? Por que não tinha um pra sair mais? Por que? São tantos porquês, né? De fato, as pessoas são muito confusas. Porque você conhece uma pessoa legal, se envolve com essa pessoa legal. Você também é legal, todo mundo é legal. Tem tudo, tem química, como... Papo legal. E de repente, sumiu. Sumiu do nada. Por que? Eu disse que as pessoas são confusas, mas eu quero me retratar. Inclusive, eu tô com preguiça de pegar meu microfone, porque tava aqui no pensamento, sabe? Esse assunto. Falei, cara, só vou ligar a câmera e vou botar o microfone do iPhone. As pessoas não são confusas. Nós somos confusas, porque eu sei que você já esteve do outro lado. Do outro lado, de sumir do nada. De não dar a satisfação que o outro merecia. É que, de fato, não tinha uma explicação certeira. Ou você não queria gastar tempo dando essa explicação, porque essa parte dói. Então, você só quis desaparecer mesmo e deixar que as coisas tomassem o rumo que elas devem seguir, né? Do tipo, se eu for soltando a mãozinha aos poucos, o outro vai perceber e vai tocar o baile. Tá tudo certo. Não deu certo. E é sobre isso. E a verdade é que, quando a gente tá do outro lado, é muito mais fácil simplesmente desaparecer. Mesmo que aos poucos, né? Não tem mais aquele bom dia de sempre, né? Aquele boa noite. Os planos pro final de semana já não são os mesmos, né? Antes incluía o outro, agora não inclui mais. E aí é mais fácil, porque você vai desapegando, vai soltando até o outro perceber que não vai rolar nada. Não vai. Se tinha alguma chance de rolar, era só no início. Hoje não tem mais. Mas esse início é tipo semana passada, cara. Como as coisas mudam rapidamente, né? Na semana passada, vocês estavam saindo fazendo planos pro carnaval. E agora, tipo assim, simplesmente, acabou. Não existe mais essa química, sumiu do nada. Por quê? Se gosta tanto de você, por quê? Foge. É simples. Por que não gosta tanto? E talvez você não valha nenhum sacrifício de te explicar o porquê. É muito bizarro o quanto a gente sofre nessas situações. E eu te entendo, porque eu já sofri muito. E a gente fica nesse discurso de tentar entender o porquê. Quando, na verdade, a gente sabe que a pessoa não gosta tanto da gente assim, mas a gente quer uma justificativa pra doer menos. Talvez, né? Mas eu vou te falar uma coisa que vai doer muito mais. Nós não temos mais 15 anos. Eu, então, nem se fala. Quantos anos você tem? Comenta aqui. Eu tenho 29 anos. Inclusive, meu nome é Letícia Secato. Se for o seu primeiro vídeo aqui no meu canal, me conta da onde eu apareci aí pra você. E se você já é da sociedade, você comenta aqui que você já é da sociedade. Isso é importante pra mim. Que aí eu sempre lembro do seu rostinho. Mas eu tenho 29 anos. Então, eu não tenho mais 15 anos. E provavelmente você também não, tá? Isso significa que química por química não vai dar em nada. Porque química não sustenta relacionamento. Meu Deus, Letícia. O que sustenta o relacionamento, então? Cara, entre uma conversa do WhatsApp e um pedido pra você sair no final de semana ou passar o carnaval junto, tem tantas outras coisas mais importantes que isso, mas tantas que vão sustentar um relacionamento. E eu acho que a principal delas é a leveza, a segurança. E se eu pudesse traduzir em uma palavra, o que sustenta um relacionamento seria a vontade de estar, o querer. Porque quando você quer algo, tudo fica muito menor. Você não tem empecilho, sabe? Que seja um sacrifício, né? Você nem pensa, você só vai. Você não tem esses questionamentos do tipo, Ah, gosta tanto de mim porque foge. Não foge. Simplesmente gosta. Então, o amor, né? O relacionamento em si, ele não é sustentado só por uma química. Não interessa se na semana passada vocês estavam super bem. Vocês acabaram de se conhecer. Acabaram de se conhecer. Vocês estavam se descobrindo. Às vezes, você é muito mais do que ele ou do que ela. Dá pra perceber. Mas, sabe aquela frase do tem muita água pra rolar? Pois, ela tinha muita água pra rolar ainda. Rolou e acabou que não foi. Então, não existe uma explicação do porquê a pessoa foge, a não ser do motivo principal de que ela não goste tanto assim de você. E posso te falar, mesmo que ela não tivesse fugido agora, Agora, esse relacionamento não iria se sustentar. Então, de nada adianta você ficar se perguntando, se martirizando, mandando mil whatsapps, tentando alguma estratégia do tipo, Ah, eu vou postar uma foto mais gostosa ou mais gata nos meus stories, e ela vai ver ou ele vai ver e vai sentir falta. Não vai. Talvez sinta falta daquela parte, sabe? A química que tá na sua cabeça. Mas essa... Ops. Mas essa química... Não segura relacionamento. Pode dar um conselho? Aproveitar que o carnaval tá aí. Não se questiona sobre o sentimento do outro. Se questiona sobre o seu sentimento. Se não tava tão 100%, assim, porque se tivesse, teria permanecido. Ou se não tá agora, já não tá mais 100%. Por que você ainda tá apegada ou apegado no motivo? É melhor deixar ir e abrir, sabe? A sua vida. Tem um avião passando aqui. Pro novo, e que esse novo esteja não só de química, mas também de alma, de sentimento. Porque isso vai sustentar um relacionamento. E você não vai se perguntar em momento algum por que a pessoa fugiu se ela gostava tanto de você. Ela não gostava. Eu já te contei isso. Espero que você acredite. Porque assim você vai sofrer muito, mas muito menos. Vou te falar outra coisa, só pra gente finalizar essa conversa aleatória no microfone do meu iPhone. Pode ser que essa pessoa apareça. Pode ser que ela apareça na madrugada, com saudade da sua cama. Pode ser que ela te mande uma mensagem porque o outro contatinho não deu muito certo. Pode ser que ela até te convide pra ver um filme e tomar um vinho porque tá chovendo. Mas, escuta o que eu tô te falando. Mas, se você topar, provavelmente você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. A vida é repleta de oportunidades que vão, outras voltam. Mas, aquela que você agarra mesmo de corpo e alma, aquelas permanecem perpetua. Mesmo que lá na frente as coisas não saiam como planejado, vai ter uma trajetória ali de sucesso muito grande. Você tem que ser uma oportunidade na vida das pessoas. E, se elas deixaram passar, seja por qualquer motivo, não tenta entender o sentimento delas. Tenta entender o seu. Qual a parte de você que se sente mal, qual a parte de você que se valoriza, ergue a cabeça e segue em frente. Porque a vida é isso. A vida é feita de oportunidades. A pessoa que perdeu, perdeu. E não significa que a vida dela vai ser horrível por conta disso. Significa que não era pra ser. Não era você. E você não precisa forçar pra ser. Porque o sentimento não se força. Se a pessoa foge, simplesmente não tinha sentimento. Permaneça naquilo que vale a pena. E lembra que você já esteve do outro lado e você também não quis dar satisfação. A gente é assim. A gente é confuso, a gente é ignorante, a gente não pensa no outro. Então, pense em você, que vai valer a pena. Um beijo. Tchau! 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 Obrigado.